O Fala Bairro está aqui no bairro Codonovo atendendo a solicitação dos moradores da rua 28 de outubro no qual a população daqui já está revoltada há muito tempo que a prefeitura fez um serviço aqui mas não terminou e acabou que agora a situação é essa aqui ó piorou a situação para os moradores e os moradores temem que quando começar a chover essa situação possa piorar sem falar que aqui não tem mais como passar veículos nosso carro de reportagem nem sequer conseguiu passar para o outro lado e motocicleta também aqui não consegue arrelada de pessoas que acabam caindo porque quando está chovendo fica muito liso devido a este lamaçal sem falar também que o mato que está do lado já está aí já invadiu boa parte da rua e causa um transtorno ainda maior sem falar que a noite o perigo também de assalto é muito grande porque em alguns portes não há iluminação adequada aí os moradores pedem para que algo seja feito o mais rápido possível é uma solicitação antiga, um pedido dos moradores antigo eles pedem para que seja feito aí, colocar a pissarra e até mesmo o asfalto que foi prometido para essa rua e também o asfalto nunca chegou com imagens de extra-agosto, Sete Rocha, de volta ao estúdio